Música Com um melhoramento no seu desempenho geral, um toque no seu design e um poder de atração ainda mais irresistível, estes são os novos modelos BMW R9T de 2021, que contemplam quatro versões distintas, a R9T, a R9T Pure, a R9T Scrambler e a R9T Urban GS. Para 2021, a BMW Motorrad aprimorou de forma sustentável a família R9T, com algumas modificações técnicas, além de ampliar significativamente a gama de equipamentos estándar e incluir uma lista ainda mais extensa de opções. O motor Boxer está agora de acordo com os requisitos Euro 5, com novas cabeças de cilindro, com mais binário e design otimizado, tendo passado por ajustes técnicos e visuais. A sua potência é agora de 109 cavalos às 7.250 rotações por minuto, mantendo o binário máximo de 116 Nm às 6.000 rotações. Cabeças de cilindro redesenhadas fornecem uma transição mais harmoniosa dos alertas de arrefecimento e as tampas da cabeça do cilindro redesenhadas dão à moto ainda maior apelo estético. Graças a uma curva de binário e de potência desde regimes mais baixos, especialmente na faixa entre 4.000 e 6.000 rotações por minuto, as subidas de regime são agora melhores do que os do seu antecessor. Os novos modelos R9T incluem agora ABS Pro em combinação com o TBC Dynamic Brake Control, para maior segurança na travagem, que inclui função cornering. Como característica standard, inclui agora um novo amortecedor com amortecimento dependente do curso, WAD, proporcionando maior conforto na suspensão e um melhor e mais prático ajuste de pré-carga da mola. Os modos de condução Rainy Road agora também estão incluídos de série. Igualmente de série, os novos modelos R9T contam agora com farol intermitente de tecnologia LED. A gama alargada de equipamento de série nos novos modelos R9T é complementada com uma ficha USB. A BMW Motorrad avançou significativamente nos seus novos modelos R9T de 2021, tanto técnica quanto esteticamente. Os modos de condução Pro, com os modos adicionais Dyna para o R9T e R9T Pure e Dirt para o R9T Scrambler e R9T Urban GS, estão agora disponíveis com novas opções individuais, assim como o DTC, Dynamic Traction Control e Controle de Travão do Motor, MSR. Outra nova opção é o pacote Conforto, composto por modos de condução Pro, Cruise Control e punhos aquecidos. As novas opções de ponteiras de escape são igualmente novidade na gama de opcionais individuais. Destaque para a edição 40 anos GS da BMW R9T Urban GS. Disponível apenas como versão limitada, este modelo exclusivo vem num esquema de cores que lembra a lendária R100 GS para marcar o 40º aniversário da família GS da BMW Motorrad. Os preços vendo ao público base das BMW R9T de 2021 são os seguintes. R9T Pure 15.098 euros, R9T 17.791 euros, R9T Scrambler 15.592 euros, R9T Urban GS 15.542 euros, R9T Urban GS Aniversário 40 Anos GS 18.072 euros. Faça chuva ou faça sol, hoje é um bom dia para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queremos percorrer juntos. Galp. Energia, cria-energia. 888 Póquer. Feito para jogar. 888 Póquer. Feito para jogar.